De imediato é difícil a gente saber se determinado acontecimento é bom ou não. Por exemplo, você não ter ido viajar nesse final de semana, pode ter sido muito bom. Você ter ficado aí ligado no Shopto e tá sabendo que Eco Parque é um lugar lindo pra você construir a sua casa. Quem sabe essa não é a oportunidade de você aproveitar o feriado prolongado e já conhecer. É só pegar Castelo Branco, né, Luiz Fernando? Castelo Branco, quilômetro 130, vai pelo asfalto, Castelo Branco, entra no loteamento pelo asfalto, não pega a terra, não pega nada, ele faz frente pra Castelo Branco, dois quilômetros de frente pra Castelo Branco. Pronto, fica entre Tatuí e Boituva, pertinho do trevo de Tatuí. Então, viu como foi bom você estar aí assistindo o Shopto e Imóveis? Agora você tem essa dica aí do Eco Parque, que é um lugar muito bonito, com muito verde, já com toda a infraestrutura pra você construir a sua casa. Tem toda a parte de asfalto, guia, sacheta, água, luz. Tudo pronto pra construir. E muito verde, tem o lago também, a topografia é plana e os terrenos já estão prontinhos. Estão prontos a partir de 900 metros quadrados, né, aí o preço é o seguinte, a entrada, existe uma entrada de 2.200 reais, que nós facilitamos, é só ir lá conversar, e são 60 prestações, logo após o pagamento da entrada, começa o vencimento das prestações, são 60 prestações de 237 reais, a partir disso. Que maravilha, então vamos aproveitar esse feriadão prolongado, vamos visitar a Ecoparque? O plantão é na rodovia Castelo Branco, quilômetro 130, não perca essa oportunidade, não. O telefone é 3666-6500, é Ecoparque, ainda bem que você ficou nesse feriadão aqui em São Paulo, vai ficar e vai poder conhecer Ecoparque e ter ali uma casa muito bonita, como você sempre sonhou, né, Luiz Fernando? Exatamente. É só aproveitar.